Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um preview de SH Figuarts de Dragon Ball aqui no canal E a Bandai finalmente anunciou aí pessoal o Mr. Buu, né, ou Madin Buu Gordo Essa figura foi mostrada há pouco tempo em eventos, né, pela primeira vez, se não me engano Só foi mostrada umas duas vezes só e a Bandai já resolveu lançar esse Madin Buu Eu gostei pra caramba do resultado final, tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa figura em mãos Pelo tamanho dele, né, quando foi mostrado nas feiras ele tinha umas três bases segurando ele Eu não sei se ele vai conseguir ficar em pé sozinho ou se a Bandai vai mandar mais bases pra segurar também Enfim, vai ficar a dúvida aí pra gente só saber quando tiver a figura em mãos, né No mais gostei muito o Madin Buu aí, faz muito tempo, né, que a Bandai não lança nada da saga Madin Buu Acho que o último mesmo foi o Gohan, com exceção do Goku Super Saiyajin 3, que é meio que um remake, né, daquele Goku antigo Mas de novidade, o último mesmo foi o Mishik Gohan, se eu não me engano E tá lançando agora o Madin Buu Gordo A figura tá show de bola, vai vir aí quatro rostinhos extras, né Ele fazendo língua e carinha de mal, ele sorrindo E também vai vir um chocolate, cara Eu achei muito fantástico o atacado da Bandai de fazer o chocolatezinho Enfim, galera, o que vocês acharam? Curtiram aí o Buu Gordo? Ele vai ser lançado em agosto de 2018 lá no Japão Com certeza vocês vão ver o review dele aqui no canal No Brasil deve chegar aí com sorte pro final do ano, talvez início de 2019, né Pra quem for querer pegar pelo lote nacional, beleza? Então deixa nos comentários o que vocês acharam aí Se vocês vão pegar também o Buu Gordo Quais são as suas expectativas, né, pros próximos lançamentos também da Bandai, beleza? Mas é isso, pessoal Não esqueça de deixar um like, compartilhar aí Entrar nas redes sociais também Até a próxima e valeu!